Nesse vídeo eu mostro um voo que eu fiz sobre a Serra da Mantiqueira com os amigos lá da Esquadrilha da Barraca. Vamos ver como é que foi? Esse final de semana eu fiz um voo sobre a Serra da Mantiqueira naquela região entre São Paulo e Minas Gerais. Eu junto com alguns amigos, nós decolamos da Fazenda Ipuá, ao norte de Caçapava, seguimos na proa de Monte Verde e de lá seguimos para Campos do Jordão. Antes nós demos uma voltinha na Pedra do Baú, depois voltamos para a Fazenda Ipuá. Foi um total de 70 milhas náuticas ou 125 quilômetros e 45 minutos de voo. Estava um dia muito bonito. Vamos ver como é que foi? A Fazenda Ipuá é um condomínio aeronáutico na região de Caçapava e São José dos Campos, em São Paulo, que tem uma história muito interessante. Ela foi fundada pelo pessoal que voava planadores em São José dos Campos e que precisava de um lugar para voar com mais liberdade, longe de um espaço aéreo congestionado, como já estava ficando com o espaço aéreo de São José dos Campos naquela época. 33 alunos, então, se reuniram e compraram a área que é hoje a Fazenda Ipuá. Ipuá conta com uma pista de grama homologada para 600 metros, mas com um comprimento total de cerca de mil metros e está a 1.900 pés de altitude. Devido a sua localização, Ipuá atraiu muitos aviadores da Embraer e do CTA. Então, hoje, lá tem gente que trabalha com satélites, pilotos de teste da Embraer, pilotos de linha aérea, engenheiros, enfim, só gente muito fera na aviação. Eu cheguei lá na quinta-feira à tarde e, na sexta pela manhã, fui fazer um voo pela região. Eu fui no Conquest e meus amigos Marcos e Paulo foram no Remus. Nosso primeiro destino era Monte Verde, um destino turístico bastante conhecido na Serra da Mantiqueira. Aquele típico lugarzinho frio de serra, gostoso para levar a namorada para comer fundi na lareira. Está a 1.555 metros de altitude e é comum ter temperaturas abaixo de zero por lá no inverno. Lá tem uma pista de pouso de terra em declive bastante interessante. Já decolei de lá, há muito tempo atrás, mas hoje a pista está desativada. Nosso próximo destino era Campos do Jordão, mas antes resolvemos sobrevoar a Pedra do Baú. O pico da Pedra do Baú está a 1.964 metros de altitude e é bastante conhecido pelos praticantes de escalada esportiva. A Pedra do Baú é um lugar de beleza ímpar e não vou negar que dá um friozinho na barriga só de imaginar e escalar essa pedra. Enfim, chegamos a Campos do Jordão, que dispensa apresentações, né? A Suíça brasileira, destino de férias de inverno dos ricos e famosos de São Paulo. Não é meu destino de férias favorito. Até porque eu não sou rico nem famoso, né? Mas, bom, sei lá. Deixa eu provar. Por fim, voltamos para a Fazenda Ipoana. Há tempo de ainda realizar mais um voo no final daquela tarde. Dessa vez, um avião histórico. Mas isso já é assunto para outro vídeo, né? Bom, não se esquece de dar aquele joinha no vídeo e deixar seu comentário. Se gostou, compartilhe com os amigos. Se não gostou, bem, não precisa contar para ninguém, não, né? E bora voar, meu povo! Tchau, tchau.